colega isso aqui ó é um feixe de folha e flor dessa peixe, essa peixe roxo da beira do corga tem muita aí ó, muita sapiixe, foi todo lado aí ó esse peixe aqui eu estou apanhando eles, porque eu dou silagem para as cabritas e aí elas gostam muito dessa flor e dessa folha então isso aqui é muito nutritivo para os cabritas também, é um pastão para cabritas então além da silagem eu estou dando folha de sapiixe roxo, tem muita essa beira de corga é o puro sapiixe na verdade, se eu descer para baixo aqui ó aí ó, para cima lá ó, você vai subindo aí ó, é só sapiixe roxo meu companheiro aqui, então é isso aí pessoal então todo dia à tarde eu levo um feixe de sapiixe roxo com flor para os cabritos lá é pouquinho cabrito, é só seis cabritos adultos né pessoal então está aí mais um vídeo aí olha o que a vaca gosta de comer esse aqui é o braquiara d'água, esse aqui está dentro d'água aí ó aí essa que está comendo aqui também ó, isso aqui é tudo braquiara d'água olha aí dentro d'água aí ó, ele fecha o corpo tudo ó tampa tudo aí, fica só os poços maiores de fora olha que a vaca come bacana então quem tem muita varja na fazenda e tem esse capinho ó pessoal nem preocupa em tratar de vaca não passa aí ó, brota o ano todo, nasce dentro d'água isso aqui é o verde dois, três a vaca está comendo e ele está brotando e vai embora, não tem jeito pessoal então está mais um vídeo aí Deus acima de tudo, Deus seja louvado, confia no Senhor e o mais Ele fará inscreva no canal pessoal tem um tem uma letrinha vermelha, inscreva-se, clica em cima dela e escreva aí, ajuda nós vamos crescer esse canal aí nós vamos postar novidades para vocês aí